Querido, durante os anos da pandemia, as crianças foram proibidas de ir para as escolas, não é verdade? E eu vejo pelo meu neto, no início ele amou, achou uma delícia não ter que ir para a escola. Não tinha que levantar cedo, não tinha que fazer aquelas tarefas, mas depois de um tempo, ele foi ficando meio injuriado de ter que fazer aula online, começou a ficar bravo, chateado, com saudade da escola. E até mesmo os educadores reconheceram o quão pernicioso, o quão ruim foi para as crianças não estarem na escola. E todo aquele esforço de ter que levantar, de ter que estudar para a prova, tudo, no final eles acabaram percebendo que valia a pena, que era muito melhor do que ficar em casa. Eu citei esta ilustração, porque a gente muitas vezes é como essas crianças, a gente não quer passar pela universidade da vida, a gente não quer passar pela universidade da fé, a gente quer que as coisas sejam mais fáceis, a gente não quer aprovação, não quer passar pelas lutas, a gente quer na verdade, que as coisas caiam do céu no nosso colo. Mas eu quero dizer para vocês, filho e filha, que Deus não age assim. Para que você cresça na fé, você vai ter que passar por todas as etapas da universidade da vida, da universidade da fé. E eu quero mostrar para vocês, que mesmo quando a gente passa pelas lutas, pelas provas e pelas tribulações, isso não é uma evidência de que algo está errado, ao contrário, é uma prova de que algo está certo. Porque Hebreus capítulo 12, versículo 6, diz assim, Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. Então a disciplina é a prova de que Deus é seu pai, e está te tratando como filho, amém ou não? Porque o pai tem que disciplinar o filho, o professor tem que dar provas e testes para os seus alunos, e Deus também faz isso na nossa vida. Hoje eu quero refletir com vocês, as lições que o profeta Elias aprendeu na universidade da fé, que está relatada ali no primeiro livro dos reis, capítulo 17, nós vamos ler os primeiros versículos, e eu quero aqui trazer quatro lições, muito práticas, que você tem que guardar para a vida inteira, porque são extraordinárias na nossa vida. Amém? É uma reflexão de um período na vida do profeta Elias, lá em 1ª reis, capítulo 17. A primeira lição é a respeito do procedimento da fé. Como é que Deus trabalha para que você cresça na fé? Lá no versículo 1º, de 1ª reis, 17, diz assim, Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, Perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. É dura coisa essa, né? Deus falar para o profeta, você vai até o rei, e você diga assim, você está em pecado, você é um rei corrupto, e por causa disso, não vai chover na terra por 3 anos e meio. Já pensou, gente? Porque hoje em dia, a profetada gosta de trazer palavra de bênção. Principalmente se a pessoa para quem ele vai profetizar é aquela que pode lhe favorecer. Elias, naquele momento, ele se torna o inimigo público número 1 de Israel. Ele sabia que aquilo era perigoso, mas ele obedeceu, a despeito do perigo que corria. Mas, a gente percebe que somente após a obediência, Deus lhe mostrou o próximo passo. Presta atenção, diga assim, somente após a obediência, Deus lhe mostrou o próximo passo. E a gente vê isso no versículo 2. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo. Então, primeiro, Elias obedeceu o primeiro comando. Depois, Deus deu o próximo comando. É muito importante você entender isso, porque a gente não gosta que Deus revele em etapas. A gente queria que Deus desse o mapa todo. Revelasse de ase, sim ou não? Quem aqui está diante de um problema, de uma dificuldade, de uma prova que você queria saber como é que é o fim? Não vai saber. Porque Deus não age assim. Ele te dá o comando, você obedece, aí ele mostra o próximo passo. Deus nos dá uma ordem e nós obedecemos. E aí Deus mostra o que vem a seguir. Depois Deus dá uma outra ordem e a gente obedece e ele dá novamente a direção. Então, isso é desconfortável. Eu confesso para vocês que é para mim. É para você ou não? Eu queria que Deus mostrasse uns 20 passos de cada vez, mas muitas vezes ele não obedece. Elias aprendeu a obedecer cada ordem que Deus lhe dava. E aí, então, ele perguntava, e agora, senhor, qual é o próximo passo? Eu quero mostrar para vocês que isso é um padrão de Deus. O mesmo aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem que era muito religioso, porém não tinha encontrado a Deus. E um dia, indo para Damasco, para levar e prender, na verdade, buscar cristãos que estavam lá para levar presos para Jerusalém, ele tem um encontro com Jesus. Jesus aparece para ele, ele ouve uma voz do céu, vê um brilho, ele cai cego e Deus, então, lhe dá um comando, uma ordem. Está lá em Atos, capítulo 9, versos 4 a 6, que diz assim. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, conhece tu, senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Jesus revelou tudo? Não. Deu o primeiro comando. Vá para Damasco. E lá, vá até a rua chamada direita. E procura Ananias, um homem que vai orar por você e vai te dizer o que fazer. O que Paulo fez? Obedeceu. Então, diga assim, Deus dá o comando. E a gente tem que obedecer. Depois Deus dá o próximo passo. Esse é o procedimento do tratamento de Deus em relação à nossa fé. O mesmo aconteceu com Noé. Noé, todo mundo sabe, né? Que Noé foi o homem que recebeu o comando de construir uma arca, num tempo que nunca havia chovido na terra. Até os cientistas dizem que houve um tempo em que não chovia, porque havia uma camada de umidade no firmamento, e que o mundo inteiro era como uma estufa, não tinha os polos, não tinha o polo norte gelado, o polo sul gelado, e que só depois de algo cataclísmico que passou a haver chuva sobre a terra. Pois bem, nós que cremos na Bíblia sabemos que isso aconteceu com Noé. E lá em Hebreus 11, 7, a Bíblia diz assim, Pela fé, diga, pela fé. Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que vem pela fé. Então vejam, Deus deu a ordem para Noé sobre acontecimentos que ele não sabia como seriam. Mas Deus falou, você construa uma arca porque virá um dilúvio e você vai salvar a sua família. Então Deus faz assim, gente, dá a ordem, a gente obedece, as coisas acontecem e depois ele dá a próxima ordem. Então o texto diz, sendo temente a Deus e temor a Deus, significa obediência. Aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo. Para a gente, é muito fácil, parece que Noé é uma história de criancinha, mas saibam vocês que em muitas culturas primevas, antigas, existem relatos da história do dilúvio. O código de Gilgamesh, por exemplo, da Babilônia, também conta a história do dilúvio. Foi real, existem fósseis, fósseis, por exemplo, no Grand Canyon, em lugar altíssimo, de peixes, cravados nas rochas. Fósseis do dilúvio. O dilúvio foi uma realidade, mas Noé não morreu no dilúvio. Por quê? Porque ele obedeceu e porque obedeceu, salvou a sua família. O mesmo aconteceu com Abraão. Hebreus 11, 8 diz assim, Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Veja um padrão de Deus se repetindo. Abraão, eu tenho uma grande, uma grande obra na tua vida. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou engrandecer o teu nome. Eu vou abençoar você extraordinariamente. Só que é o seguinte, sai. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus não mostrou nem para onde ele ia. Só disse, vai andando. Você já se sentiu assim? Deus te mandando, vai andando. Para onde, Senhor? Não te interessa. Na hora certa, eu te mostro. O mesmo exemplo, nós temos em Sara. Hebreus 11, 11 diz, Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois esteve por fiel aquele que havia lhe feito a promessa. Ela também seguiu com Abraão. Ela também creu na promessa. Ela também caminhou em direção à sua bênção. Porque primeiro, diga assim, primeiro vem a obediência. E depois Deus revela o que ele tem de plano. Mas é passo a passo. O caso de Josué também é extraordinário. Josué, durante 40 anos, foi o capitão de Moisés. Moisés morre antes de entrar na terra prometida. E Josué é aquele que conduz. E ele tem um encontro com o anjo do Senhor um dia antes da grande batalha. Ele tinha que enfrentar uma cidade murada, uma cidade poderosa, chamada Jericó, cujas muralhas eram intransponíveis. Agora, Deus dá o plano para Josué. Imaginem. Ele é um guerreiro, uma pessoa que venceu muitas batalhas no braço. Com a intervenção de Deus, certamente, mas, em modos operandes, era absolutamente normal. Era guerreando. Espada contra espada. Mas agora Deus fala assim, o plano da batalha é o seguinte. Durante seis dias, vocês vão rodear essa cidade. Não abram a boca. Imaginem, né? Já pensou seis dias rodeando sem falar nada? No sétimo dia, vocês vão rodear sete vezes. E depois que vocês rodearem a sétima vez, vocês vão, vai tocar as trombetas e vocês vão gritar. Irmãos, que coisa bizarra. Que plano bizarro é esse? Mas o que ele fez? Obedeceu. O que aconteceu depois da obediência? As muralhas caíram. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Eu estou citando vários exemplos da Bíblia para você saber que foi assim antes, é assim agora e será sempre assim. Moisés. Esse é um exemplo extraordinário, né? O texto de Josué diz assim, Pela fé ruíram as muralhas, 11 e 30, Hebreus 11, 30 e 1. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por sete dias. Pela fé, Raab e Ameritriz não foram destruídas com os dois desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Que coisa tremenda. E Moisés então? Moisés é algo extraordinário, gente. Moisés viveu muitas, mas muitas ordens de Deus que não faziam sentido. E ele obedeceu. E porque obedeceu, Deus o usou poderosamente. Foi assim com todos esses homens da fé. Não pense que não vai ser assim com você também. Amém? Glória a Deus. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim, Obediência vem primeiro. Então, qual é o procedimento da fé? Não pergunte a respeito do dia da manhã. Se você está vivendo o dia de hoje. Faça no dia de hoje o que Deus te mandar. Jesus disse, Basta a cada dia o seu próprio mal, a sua própria guerra. Não pergunte a respeito do mês que vem, se você está vivendo a semana de hoje. Aguarde o comando de Deus. O próprio Jesus nos ensinou isso. Em Mateus 6,34, ele diz, Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Agora, você sabe por que você pode dar o primeiro passo? Sem saber todos os outros? Quantos querem saber isso? Porque o Deus que te trouxe até aqui, é o mesmo Deus que promete te conduzir em triunfo. Glória a Deus! Segunda Coríntios 2,14, diz, Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Diga sempre nos conduz em triunfo. Quando você conduz a sua própria vida, você vai ter derrotas. Mas se você deixa que Ele te conduza, Ele sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, a primeira lição é o procedimento da fé. Como é que é o procedimento da fé? Deus dá ordem, você obedece, e aí Deus revela o próximo passo. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti